Dá um salve, salve! Paradinha de leite pra poder comer, ó. Não precisa da minha não. Tá pago? O Pepe tá de lentinha nova, a moto Pepe, ó. 85 artes, mano. Pepezinho. Isso daqui é um perigo na mão, velho. Isso aí fotos previdas é uma beleza. É o Toretto, moleque. Vai com aquela música lá não. É o Toretto, mano. Olha o que a gente achou aqui. A Maia. Uh, peçadinha. Vem cá, Maia. Oh, meu Deus. Aí, pessoal, acompanha agora o que o Bruno trouxe pra gente. O que você trouxe pra nós, Bruno? Fala aí. Um cafezinho, mano. Que pessoas top, ó. Eu amo meus amigos. Cê é louco, mano. É, eu fico com a minha, eu fico com o teu, né? E a? 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 A? E a? E a? A? E a? E a? E a? E a? E a? onde mano? Sítio São Jorge. Top! Acompanha aí, acompanha aí. Esse aqui é o princesa dos princesos! Beleza? Uma princesa! Eu sou o Cezinha, o cara do bigode Tô fazendo um evento aqui com o Gabiel Gabriel, Gabriel, Gabriel Eu sou o Cezinha, se liga na rodada Roda, 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 roda pra lá Roda pra cá Roda, 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 sem parar Roda, 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 roda Estamos aqui fazendo aquele segundo backup do casamento Adivinha onde eu tô? Adivinha onde eu tô? Achou! Tava escondido, né? Pessoal, chegamos aqui no último evento que a gente tem hoje Olha aqui Cê é louco, é o bebê dos bebê Boa intra! Oh, meu Deus! Jesus! Amém! Música 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 Música